Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Kátia. Seja bem-vinda. Iniciando mais uma live aqui no Facebook do Bazar Horizonte. Vamos esperar todo mundo estar chegando. Silvia também chegou. Muito obrigada pela presença. Tenha uma boa tarde. Vamos ver mais. Já vai, pessoal, compartilhando essa live, tá? Vamos chegando, vamos compartilhando. O Benê também está aqui comigo. Seja bem-vinda. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês. Domingo à tarde, nós aqui numa live do Bazar Horizonte. Super bacana, gente. Vocês vão gostar. Dulce também está aqui. Muito obrigada. Vera. Boa tarde. Márcia. Angelita. Irene. Boa tarde, minha amiga. Beijo pra você. Marinês também está aqui comigo. Rosana. Mimí Silva. Boa tarde. Norma. Que bom ter vocês aqui. Mogi Mirim. A Dulce é. Valda Souza. Cristiane. Boa tarde. Cristiane. Boa tarde. Áurea. Aparecida. Rodrigues. Maria Aparecida. Sejam todas muito, muito bem-vindas. Já vai compartilhando, gente, essa live, Josete. Que, olha, tem novidade aí pra vocês. Hoje vamos trabalhar com um lançamento da Círculo, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, que vocês vão gostar desse fio, gente. Eu fiquei encantada com esse fio. Mas vamos ver quem mais está aqui comigo. A Edna Sandra. Vamos ver. Vilma. A Irene. Obrigada, viu, Irene. Ela já está compartilhando com as amigas. Vamos lá, meninas. Vamos compartilhar essa live. Rosélia. Também está aqui. Clarides. Boa tarde. Feliz domingo pra vocês também, meninas. Que vocês tenham, assim, um final de tarde muito feliz, com muito tricô, com muito crochê, gente. Nina também está aqui. Norma. Boa tarde. Sandra. Tereza Barbosa. Tereza Regina. Obrigada aí, Tereza. Sempre está aqui junto comigo. Obrigada, viu? Lindalva. Vamos ver quem mais. Cecília, Zélia, Celso e Marlene. Muito obrigada pela presença. João e Ville. Obrigada aí, Santa Catarina, pela presença de vocês. Luciana, Beatriz, a Ana, a Lúcia. Muito obrigada pela presença. Um grande beijo pra vocês. Estou muito feliz de vocês estarem aqui junto comigo. Gente, hoje eu vou passar pra vocês o que é o falso ponto inglês. ou barra inglesa, sabe? Ele é bem conhecido, assim, o ponto. Mas por barra inglesa, tá? É um ponto que, assim, pra você tricotar uma blusa, ele não vai te render muito devido o efeito do ponto. Mas ele fica muito bonito. Muito bonito mesmo. Vocês vão gostar. Mas eu vou fazer o falso. O que seria o falso? Na hora que a gente for tricotar lá, eu vou passar pra vocês. Falsa, barra, inglesa, tá bom? Maura, boa tarde. Maria Eliana também tá aqui comigo, tá chegando. Obrigada aí pela presença. Geisa, Vera Lúcia. Boa tarde, amiga. Eu não vou saber pronunciar o seu nome. Boa tarde. Ai, que legal, né, Maria Eliana? Ah, o Bazar Horizonte é tudo de bom, né? Ainda bem que temos o Bazar Horizonte pra gente estar aqui interagindo, conversando com vocês, trocando ideia, passando as novidades que tem já no Bazar Horizonte. Gente, gente, no Bazar Horizonte já tem todos os lançamentos da Círculo. É só depois vocês entrarem lá no site e conferirem. O site vocês já sabem. www.bazarhorizonte.com.br E quem comprar acima de R$199,00 e for do Sul, Sudeste e Distrito Federal, o frete é grátis. Olha que coisa boa, gente. E vocês, já baixaram o aplicativo do Bazar Horizonte? Gente, entra ali na loja dos seus aplicativos e vamos baixar o app do Bazar Horizonte. O que que acontece? Na primeira compra que você fizer através aí do aplicativo, você vai ter um desconto de R$10,00 acima de R$100,00. Se você gastou R$100,00, você vai ter o desconto de R$10,00. Vale a pena? Sim, muito a pena. Por quê? Se você for da outra região que vai ter que pagar o frete, você já desconta no frete. Ou então, um novelinho a mais que você for comprar, já compensa, né, gente? Tudo que é desconto, a gente adora, não é verdade? Então, aproveita. O Bazar Horizonte tá com essa promoção. E também no aplicativo, tá? Abaixa o aplicativo aí no seu celular. Não ocupa muito espaço. Dá pra você ver toda hora. Fica mais fácil pra você fazer as suas compras, tá bom? Então, vamos lá. Um gole de água e vamos embora. Eu quero mostrar pra vocês, eu vou virar a cama pra mostrar direitinho pra vocês o fio. Que é... Opa! Tô virando aqui a câmera. Mas, vamos continuar aqui porque vai me dar problema. Então, vamos lá. Olha, o fio luar, ele é um novelinho, olha, de 100 gramas. Olha, é uma cor, ele não é um marrom. É meio, mais pro caramelo. É uma cor linda, gente. Olha, eu adorei essa cor. Tá vendo? Ele é um novelo de 100 gramas, ele é 100%, olha, 100% acrílico. Ele tem 155 metros, um tex de 645. Na agulha de tricô, você usa de 5 a 7. Na de crochê, da 3,5 a 5,5. Ah, mas, de repente, eu já quero começar a fazer o meu cachecol. E eu não tenho ainda o luar, porque ele é um lançamento. Mas, se você tiver o fio hobby aí, vai ficar super bem, vai dar super certo. Mesmo que você tiver aí, olha, lanceda, vai dar certo. Se você tiver o molê, também vai ficar legal, tá? Mas, eu gostaria que vocês sentissem, gente, o toque desse fio. Ele desliza tão bem na agulha de tricô e de crochê. Por quê? Eu vou trabalhar o meu cachecol no tricô e o acabamento em crochê. Vou mostrar pra vocês a peça. Olha aqui que legal. O ponto, a falsa barra inglesa. E o acabamento aqui, ó, nas pontas, eu vou fazer crochê, tá? Não vou colocar franja, vou fazer crochê. Olha como é lindo esse ponto. Ele é muito usado pra fazer peças masculinas. Colete, suéter masculino. Fica super bacana. Olha, os dois lados dele ficam bonitos. Olha o outro lado, tá vendo? Porque ele é falsa barra inglesa. Aqui seria, olha, o lado correto do ponto. Tá vendo, olha? Ele fica mais aberto. E do outro lado, ele fica diferente, porque é a falsa barra inglesa. Que eu vou passar pra vocês direitinho. Do outro lado, também, olha, eu tenho o acabamento em crochê. É aonde nós vamos, olha, passar a outra ponta aqui dentro. Tipo uma gravata, olha. Depois eu coloco no meu pescoço pra vocês verem como fica bonito. Então, ele passa aqui, ó. Você contorna o pescoço. Vocês viram lá na foto, né? E ele passa dentro dessa parte. Olha que interessante, tá vendo? Então, vamos começar. Você vai colocar 27 pontos na agulha número 7, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, pouco menos de pontos, só pra mostrar direitinho pra vocês. Olha, colocando os pontos. Como eu falei, não vou colocar os 27, vou colocar menos, tá bom? E aí, eu vou trabalhar a primeira e a segunda carreira em ponto de barra normal, tá certo? Olha, um tricô, fio lá atrás, um meia. Fio a minha frente, um tricô. Fio lá atrás, um meia. E assim você vai, ó, fazer duas carreiras. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia, tá? Como se fosse o pontinho de barra mesmo. E assim a gente vai. Olha, gente, eu estou trabalhando na agulha 7 circular, porque eu gosto de trabalhar na circular. Mas, tudo bem fazer na agulha reta também, tá? Dá super certo, porque é um cachecol, é uma coisa reta, tá? Só pelo conforto da agulha circular, por ela ser leve, fácil de você carregar, só por isso. Mas, dá pra você trabalhar na agulha reta também. E essas agulhas também vocês encontram no Bazar Horizonte. E agora, vem novidade de agulha circular também, que a Círculo já está lançando, tá? Olha, finalizei a carreira, eu viro o meu trabalho e volto acompanhando os pontos. Onde for meia, eu faço meia. E aonde for tricô, eu faço tricô, tá bom? Acompanhe os pontos aí, gente. Ou vocês estão anotando aqui a receitinha desse cachecol. Ele é super fácil de fazer, gente. Eu fiz com dois novelos. Por que dois novelos? Esse ponto, ele vai consumir um pouquinho mais de fio. Mas, do segundo novelo, eu usei muito pouco, mas pra fazer a parte do crochê, tá bom? Não foi muito, não. Sobrou bastante fio do segundo novelo, tá? Bom, finalizei aqui, as duas carreiras, olha. Do pontinho de barra. Agora, vamos pra terceira carreira que nós vamos trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu acertar meu celular aqui, porque senão ele vai cair. Um minutinho, gente. Agora, que nós vamos trabalhar a falsa barra inglesa. Eu vou vir aqui, ó. O tricô, eu vou considerar aqui, ó, esse lado onde eu vou fazer esse ponto, tá? Olha, do lado direito, que eu vou considerar. Então, eu faço um tricô. Levo o fio lá atrás. O ponto meia, eu não vou pegar na agulha. Eu vou pegar, olha, na carreira anterior. Tá dando pra vocês verem? Olha. Aqui, ó. Na carreira anterior. Dentro daquele Vzinho que forma. E faço o ponto normal. Um tricô na agulha. O ponto meia, olha. Na carreira, deixa eu ver se eu ponho mais aqui pertinho da câmera. Tá vendo, ó? O ponto tá aqui. Mas eu vou entrar com a agulha aqui, ó. Tá vendo? Na carreira anterior. Tá vendo, gente? Olha. Tá dando pra ver? Fala pra mim se mostrou direitinho aí. E assim eu sigo, ó. Tricô na agulha, o meia aqui embaixo, olha. Na carreira anterior. Tá vendo? Olha. Introduz a agulha, aí você solta. Ele vai dar uma afrouxada no ponto. Ele vai ficar mais soltinho. Mais maleável, tá? E esse fio, gente, parece uma seda. De tanto que ele escorrega na agulha. Corre super bem. Muito gostoso. O toque super macio. Vocês têm que ver, comprar esse fio pra vocês sentirem o que eu tô falando pra vocês. Vocês vão amar esse ponto. Olha. Então, aqui, olha. Quando vocês colocarem 27 pontos, você começando com tricô, ele vai terminar com tricô também, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu pegar esses dois pontos juntos, porque eu não contei. Eu coloquei a amostra e não contei. Mas tem que terminar igual o início, olha. Com um tricô também. Viro o meu trabalho. E volto o ponto de barra normal. Onde for tricô, faço tricô. Onde for meia, faço meia. Por isso que ele é falsa barra inglesa. Por quê? Do outro lado, você vai trabalhar o ponto normal. Tá vendo, ó? Meia e tricô. Meia e tricô. O verdadeiro ponto de barra inglesa, você vai pegar os dois lados na carreira de baixo. Entendeu? Por isso que eu tô falando a falsa barra inglesa, porque de um lado você trabalha. E do outro lado, você vem, olha, com a carreira normal. Eu gosto mais porque os dois lados ficam diferentes e fica bonito os dois lados, gente. Faça aí uma amostrinha do ponto pra vocês verem. Finalizei, olha, o ponto de barra normal. Se vocês se perderem, gente. Ah, eu não sei. Ah, de repente eu parei aqui meu tricô. Tenho que fazer alguma coisa. Como é que eu vou saber que lado que eu vou pegar na carreira de baixo? Coloca um marcador aqui, ó. Aí, ele vai te lembrar que onde tá o marcador é a carreira que você vai pegar, é o ponto que você vai pegar na carreira de baixo. Entenderam, gente? Fala pra mim, ficou alguma dúvida aqui a respeito do ponto ou não? Mas eu vou fazer de novo, ó, outra carreira. Tricô normal. Levo o fio lá atrás. Ponto meia, olha, na carreira de baixo. Você entra dentro daquele Vzinho que forma, tá? Olha, aqui. Então, você não pega o ponto lá na agulha, olha. Você pega ele aqui, tá vendo? Tá dando pra ver direitinho esse Vzinho aqui, ó. Olha, é aqui que você vai introduzir a agulha e trabalhar o ponto. Mas leva o fio lá atrás, né, gente? Olha, e assim você vai, ó. Tricô, ponto meia na carreira de baixo, na carreira anterior. Tricô normal da agulha, meia na carreira de baixo. Esse vai ser o ponto que você vai trabalhar a sua peça. Somente isso, gente. Faça a amostra, pra vocês verem como esse ponto é bonito. E nesse fio, deu um caimento no cachecol, que ficou maravilhoso. Eu adorei, sabe? E eu fiz super rápido esse fio. Até porque, gente, eu não tinha esse fio, não tinha chegado ainda pra mim. Chegou quase, acho que foi quarta ou quinta-feira. Eu falei, não, eu vou fazer com fio de lançamento. Olha, virando o meu trabalho. E agora, do outro lado, olha, não tem um marcador. Então, eu vou trabalhar normal. Vamos ver a Sandra. Boa tarde. Gerli, também tá aqui comigo. Márcia, boa tarde. Boa tarde, Isabel, Vânia. Vânia Prado. Muito obrigada por vocês estarem aqui junto comigo. Tá vendo como é que ele fica? Olha o lado. Engraçado, porque o lado que você faz o ponto de barra normal, ele não fica estufadinho. Ele fica estufadinho, o lado que você faz do outro lado, sabe? O lado que você faz, aquela parte que você pega embaixo, olha, ele fica como se fosse um ponto normal. E o lado onde você pega lá embaixo, que ele fica estufadinho. Estufadinho. Então, aqui, olha, meu marcador. Tá me lembrando que desse lado eu sigo o ponto de barra normal. Olha, um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Desse lado que ele vai ficar mais aberto, mais solto. É engraçado, né? Porque você faz de um lado e o efeito é do outro lado. Olha que interessante que é esse ponto, gente. Barra normal, olha. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Nair Nascimento. Boa tarde. Eliane. Boa tarde. Obrigada aí pela presença. Irene também tá aqui comigo. Um tricô, um meia. Vocês já compartilharam essa live, gente? Porque, olha, ainda dá tempo do pessoal pegar. Eu vou fazer mais uma carreira pra gente depois dar mais andamento aqui na peça, tá? Olha como ele vai ficando bonito, esse ponto. Tá vendo? Olha, meu marcador tá desse lado. Então, o que que acontece? Um tricô, um meia na carreira de baixo. Tricô da agulha, meia na carreira de baixo. Um tricô e um meia. E assim eu vou. Somente essas duas carreiras, você vai trabalhar por 80 centímetros. Foi o comprimento que eu fiz o cachecol, tá? Nesse ponto, 80 centímetros. Até porque não precisa ser muito comprido, porque na ponta você vai fazer o crochê e vai dobrar pra fazer aquela, tipo, uma gravata, né? Então, você vai ficar só com uma ponta do cachecol pendurado. Então, não precisa ser muito longo. Olha, finalizei. Agora, eu repito o ponto de barra normal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouco mais adiantado. Olha. Tá vendo como é que ele fica? Esse é o lado onde eu tenho o meu marcador. É o lado que eu pego na carreira de baixo. E do outro lado, ele fica, olha, mais fofo. Olha que lindo. Tá vendo? Olha. É muito legal, olha. É muito macio, muito fofinho esse ponto. Gente, vocês vão gostar. O caimento dele, olha. E aproveita que no Bazar Horizonte já tem esse fio, gente. Todos os lançamentos da Círculo. O que que acontece? Não só esse fio, mas como todos os outros. Se você for do Sul, Sudeste, Distrito Federal, você fizer uma compra de R$199,00, o seu frete é grátis. E se você baixar o aplicativo, mesmo que seja de outra região, você comprando R$100,00 em mercadoria, você já vai ter R$10,00 de desconto. Isso no aplicativo, tá? É só baixar aí no seu celular que você vai ter esse desconto. Bem, gente, faz de conta que aqui eu já fiz 80 centímetros. E aí, eu vou arrematar todos os pontos. Pra arrematar, eu vou acompanhar os pontos. Olha, eu faço um tricô, um meia. Pego o primeiro ponto, passo por cima. Eu faço um tricô, pego o ponto, passo por cima. Faço um meia, passo por cima. Um tricô e passo por cima. Até eu arrematar todos esses pontos, gente, eu quero ir falando com vocês e ver se vocês têm alguma dúvida. Vamos lá. Dúvida do ponto? Alguma dúvida que vocês tiverem? Quero conversar com vocês. Cleusa? Ai, obrigada, Cleusa. Obrigada aí por esse carinho. Cleusa Basto, obrigada. Eu também adoro estar aqui com vocês, gente. A gente não se importa. A gente tá em casa, não tem problema. Vamos trabalhar, vamos fazer nosso trabalho. Vamos mostrar pro pessoal o que nós estamos fazendo. O que a gente faz no domingo, gente? Eu tava tricotando até agora. Só parei pra fazer a live, mas depois eu volto lá com o meu tricôzinho. Eu não falei, meu celular ia cair. Caiu. Mas estamos aqui, firme e forte. Obrigada, meninas. Fica aqui comigo. Não vai embora, não. Obrigada aí pela presença de todas. Beijo pra Maria Saraiva. Lilian também tá aqui comigo. Amigo, quem mais, Marilene, Naucibe, Josefa, obrigada, Marinês. Vamos lá. Eu quero que vocês me falam, gente. Ficou alguma dúvida aí a respeito do ponto? Deu pra vocês pegarem direitinho? Eu vou arrematar aqui. Vou, Tereza. Eu vou ficar sem celular. Qualquer hora ele pula aqui do meu pedestal, sabe? Qualquer hora eu vou ficar sem celular. Sim, dá sim. Deixa eu ver aqui. A Esther que tá perguntando. Se fazer o ponto de borda, dá certo. Dá sim, pode fazer. Você costuma fazer o ponto sem... Tirar sem fazer o ponto de borda? Dá super certo. Márcia tá perguntando. Deixa eu ver. Falso ponto D. A falsa barra inglesa, tá? Aquele ponto, barra inglesa. Então, eu fiz o falso... A falsa, né? Barra inglesa. Que dá super certo e fica bem bonito. Deixa eu ver quem mais tá aqui comigo. Francisca. Deixa eu ver. Francisca, Roselia, Cleusa Silva. Beijo pra você, Cleusa. Obrigada aí. Oi, Renata. Obrigada aí pelo seu carinho. Renata Vieira. Super amiga. Obrigada, viu, Renata? Renata também faz parte do time de artesão da Círculo. Sempre tá fazendo as lives também no Bazar Horizonte. Eu sempre acompanho ela. E eu gosto muito também das peças da Renata. Eu vi que ela já tá fazendo muito tricô também, né, Rê? Que bom. Maria Vieira, cheguei agora. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo um cachecol com acabamento em crochê. Que vai fazer uma gravatinha que vai ficar super bacana, tá? Obrigada, viu, Rê? A Alda também tá aqui comigo. Eliana, abraço pelo dia da... Obrigada, obrigada, viu, Eliane? Pra vocês também. Todas as artesanas, crocheteira, tricoteira. Todas as que fazem um tipo de artesanato com asbão. Onde foi o nosso dia. Quero dar um abraço, um beijo a todos os artesãos. A meio ponto, estou seguindo em Portugal. Madalena, obrigada aí pelo carinho de Portugal. Beijo pra você. Verdade, Irene. Olha, eu tava falando hoje pro meu marido. Compra outro suporte de celular que o meu já não tá aguentando mais. Ele já tá soltando o meu celular. Mas ele... É porque eu uso bastante, né? Então, por isso. Mas a gente vai providenciar um outro pra que ele não pule mais aqui do pedestal, né? Obrigada, viu, Cleusa? Obrigada aí por esse carinho. Eu também, Renata. Amo vocês. Vamos ver quem mais. Ponto Pérola. Também, Liliana. Liliana. Também é conhecido como Ponto Pérola, viu? Beijo pra você também, amiga. Sônia também tá aqui comigo. Cleusa, eu tô fazendo um cachecol com acabamentos em crochê, tá? Eu vou terminar de arrematar aqui o ponto pra eu já passar pro crochê, tá bom? Pro crochê, eu vou utilizar a agulha 4 milímetros, tá bom, gente? De um lado, eu já fiz aqui o ponto, mas eu vou fazer do outro lado com vocês e explicar direitinho como nós vamos fazer esse ponto. É bem facinho, é somente duas carreiras do ponto de crochê, onde vai dar um efeito super bacana no seu cachecol. Você pode fazer ele com outro ponto também no tricô e fazer o acabamento em crochê. Quem já me conhece, já sabe do meu trabalho, sabe com o meu trabalho, eu gosto muito de misturar as duas técnicas, o tricô e o crochê. Eu acho que fica assim, bem harmonioso, bem legal o acabamento e misturar mesmo. Pode misturar outros tipos de técnicas também, tunisiano com tricô, que dá super certo. Crochê de grampo também dá certo, você unir com crochê ou com tricô. Então, eu gosto de tá sempre inovando e misturando técnicas. Eu acho que fica super diferente, é o seu diferencial e dá um efeito super bacana na sua peça, tá? Pode abusar aí, olha, dessa mistura de técnicas. Vocês vão ver o resultado, fica super bacana. Então, eu já estou aqui, ó, finalizando a minha peça, arrematando aqui todos os pontos, pra gente já pegar a agulha de crochê, tá bom, gente? Pera um pouquinho, que se você não tomar cuidado, você escorrega o ponto, que nem tá escorregando aqui meu celular, gente. Mas, vamos lá, que tá dando certo. Tô finalizando aqui os últimos pontos, pra eu poder virar a câmera, pra gente iniciar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Virando aqui. Deixa eu prender aqui. A largura, tão me perguntando, deixa eu ver quem perguntou. A Silvia, ó, também é de Portugal. Que legal. Acho que é a Neuza que tá me perguntando. Obrigada, viu, Silvia, por esse carinho. Você de tão longe tá aqui junto comigo, aqui no Brasil. E a gente tá passando um cachecol. Eu vou medir aqui, olha, ele fica com 20 centímetros. 20 centímetros a largura desse cachecol, tá? Olha. Então, olha, quando você arrematar todos os pontos, você não precisa cortar o fio, tá bom? Olha. Arrematei. E não cortei. Olha como ele desliza super bem, gente. Que até tá escapando aqui. Olha, arrematei todos os pontos. A minha argolinha, ó, tá aqui. Eu coloco ela na agulha de... De crochê. E vou fazer quatro correntinhas. Fiz quatro correntinhas. Venho aqui, ó, junto na base. Faço um ponto alto. Ó, laço a agulha. Agora, eu pulo dois pontos da base. Você pode contar essas correntinhas, olha, que fica aqui no arremate, tá? E faz um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar. Nós vamos fazer um vezinho, tá? Deixa eu puxar mais fio aqui. Então, você, quando fez um vezinho, você vai pro outro sem fazer correntinha. Pula dois pontos da base. E faz o outro vezinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. Laça a agulha, dá o espaço. Mais um vezinho. Uma correntinha, um ponto alto. E vai pro próximo. Olha, pula. Faz o ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar. Laça a agulha, dá o espaço, mais um vezinho. E assim nós vamos, olha. Até o final. Procura colocar bem lá na pontinha o último vezinho, tá? Olha, vai lá na pontinha e coloca o último vezinho. Deixa eu pegar aqui direitinho. Aí, faz o ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Agora, a segunda carreira, você já vai virar com três correntinhas. E vai pôr, olha, dentro do vezinho, quatro pontos altos. Como eu já fiz a correntinha, eu vou colocar somente três. Três, três pontos altos aqui dentro. Com a correntinha, eu fiquei com quatro. Agora, de novo, vou no próximo. No próximo vezinho, olha, sem correntinha. E faço mais quatro pontos altos dentro desse vezinho. Então, quatro pontos altos. E assim nós vamos, olha. Em todos os vezinho, eu vou colocar quatro pontos altos, tá bom, gente? Deu pra pegar aqui? Vai ser somente essas duas carreiras, tá? Eu vou fazer mais um aqui e depois eu já viro pra mostrar pra vocês, tá bom? Vamos aqui, ó, fazer a de conta que eu cheguei lá no último vezinho. E vou fazer os quatro pontos altos dentro. Dois, três. Mais um, quatro. Ó, cheguei no final da carreira. Eu faço uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalho. Aonde eu vou fazer os vezinhos agora? Entre, olha, um bloco de quatro e o outro. Bem aqui no meio. Eu posso entrar bem nesse espaço e faço ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Laço a agulha, vou no próximo espaço, olha, tá vendo? Aqui eu tenho bloco de quatro e lá o outro bloco. Então, eu vou no meio deles, olha. E faço outro ponto, tá bom? Deu pra entender aqui, onde eu vou entrar, olha. Bem aqui no espaço. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Pra finalizar a carreira, como tem aqui, olha, iniciamos com aquele bloco de quatro pontos altos, você vai lá na correntinha, ó, e faz um ponto alto. Agora, você faz a correntinha pra virar e vem preenchendo, novamente, olha, dentro desse vezinho, os quatro pontos altos. É somente isso, gente. Você vai fazer de um lado somente quatro carreiras, contando a do vezinho e do pontos altos. Olha, só quatro carreiras. Tá, olha, tá dando aqui pra ver? Quatro carreiras que eu fiz aqui, ó. Desse lado, que esse lado, ele não vai ter a dobra. Do outro lado, você pode fazer mais ou menos umas vinte carreiras, que vai dar uns vinte e quatro centímetros, tá? Mais ou menos isso. Por que maior? Porque eu vou dobrar e fazer a costura na mão, tá? Então, você vai fazer, deixa eu mostrar aqui, ó, nessa parte. Aqui, eu tenho os vinte e quatro centímetros, tá? Então, esses vinte e quatro centímetros, você vai fazer uma dobra e com a agulha de tapeçaria, você vem dando uns pontinhos pra ficar bem invisível. Deixa eu mostrar no meu que tá pronto. Olha, tá vendo? Ele tá dobrado, olha. Tem um espaço aqui, tá vendo? Aqui, eu tenho as vinte carreiras. Você pode até escolher o lado que você quer dar os pontinhos, tá? Você pode escolher esse lado do tricô, tá vendo? Olha, ou esse lado. Tanto faz. Porque os dois lados ficam bonitos. Quando você colocar no pescoço, os dois lados vai ficar interessante. Bem legal. E aí, você vem, olha, arrematou, terminou as carreiras, vinte e quatro, você dobra. Deixa eu pegar aqui uma agulha de tapeçaria. Eu vou só dar aqui, ó. Você dobra, corta um fio um pouco longo. Coloca na agulha de tapeçaria, ó, essa bem grossa. E você vem aqui, olha. Você pega lá no primeiro vezinho, e vem do lado de cá, e dá um pontinho também. Vai lá no vezinho, e dá um pontinho. Aí, ele vai ficar, esse espaço, é onde você vai passar a outra ponta. Tá? Depois, eu vou virar a cama, a câmera, e mostrar pra vocês, tá bom? E eu colocar no pescoço. Então, tá vendo? Aí, você faz esses pontinhos, ó, bem invisível, que fica certinho e bem bonito, olha. E fica esse acabamento, olha. Tá? Aí, você vai vir com a ponta lá do seu cachecol. Passa aqui dentro. E olha como fica bonito, gente. Esse acabamento do crochê, tá vendo? Olha. Fica fantástico. Dá um toque todo especial no seu cachecol, olha. Ah, se você... Ah, não quero fazer com esse fio, porque eu ainda não tenho, quero começar. Pode usar o hobby, se você tiver, pode usar o molê, pode usar a lancê, da Alice. Todos esses fios da Círculo que vão cair super bem, tá bom? Mas, eu, olha, eu esperaria amanhã, fazia minha compra e comprava esse fio, porque vocês vão adorar esse fio, gente. E, como eu recebi essa cor, tem outras cores também que você pode escolher. Vai lá no site do Bazar Horizonte, você vê a cor da sua preferência, pra que você possa escolher uma cor que mais combina com você, que você goste mais, tá? Tem muitas cores. Então, é um fio que ele é 100% acrílico, tem um acabamento perfeito. Eu vou virar a câmera e vou colocar o cachecol pra vocês verem como ele fica bonito. Olha, eu não sei se assim vai dar pra vocês verem direitinho. Então, você vai vir aqui. Olha, vai colocar. Né, Tereza? Tá chegando friozinho aí no sul, né? Um cachecol vai super bem, né? Aí, você passa aqui dentro, olha, dessa parte do crochê. E você pode ajustar. Você pode colocar mais lá perto do pescoço, você pode deixar mais caidinho. Aqui, ó, bem mais no peito. Deixa eu acertar aqui, que ele tá torcido. Aí, agora sim. Agora ficou certinho, olha. Aí, você ajeita ele. Olha como fica bonito, gente. Fala. Vê se vocês gostaram aqui, olha, dessa ideia. Deixa eu tirar aqui os comentários. Olha como fica bonito esse cachecol, tá vendo? Como eu falei, você pode ajustar mais lá, perto do pescoço, ó. Como você preferir. Ou deixar mais soltinho aqui, ó. Que vai dar todo... Te aquece aqui, ó. Bem o pescoço. E dá esse charme. E na ponta, olha, ele tem menos... Menos carreiras de crochê, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha como fica bonito. O outro lado, tá? Então, meninas, era isso que eu queria passar pra vocês. Esse cachecol super diferente, vocês já tem que estar se preparando pro inverno. Que o inverno, ó, tá chegando. Nós já estamos no outono, né, gente? Já começou o outono. Então, vamos já preparar as peças. Porque os fios já estão aí. Os lançamentos já estão aí. As novidades já chegaram. Então, é só vocês aproveitar as ideias que a gente tá passando. E vocês aproveitarem já aí pra ir fazendo as peças pra vocês. De repente, você que tá aí fazendo as suas peças, tá no verão ainda. Mas, olha, já vai garantindo o seu estoque, suas golas, gorro. É umas peças que vendem super bem. Então, quando o frio já estiver mais forte, você já tem a pronta entrega. Então, vale muito a pena. Você já tá com as novidades do fio, os lançamentos. E você já tá com as peças prontas. Então, aproveita, gente. Que o Bazar Horizonte já tem todos os lançamentos da Círculo. Então, é só vocês entrarem lá no site. Pra que vocês possam já ir comprando e fazendo aí o seu estoque. A hora que chegar o inverno, você já só vai vendendo, tá bom? Então, vale muito a pena vocês conhecerem todos os lançamentos da Círculo através do Bazar Horizonte. E baixa aí, gente, o aplicativo. Que vocês, na primeira compra, você já tem o desconto. Acima de 100 reais, você já ganha 10 reais de desconto. Vale muito a pena. Vai falar assim, ai, 10 reais é pouco? Sim. Mas vale já pra você, se você não é daqui do Sudeste, do Sul ou do Distrito, você já pode agregar esse valor no seu frete. Ou então, comprar mais um novelinho de lã, não é verdade? Vale muito a pena, pelo aplicativo, você fazer a sua primeira compra e ganhar esse desconto, viu, gente? Então, abaixa aí o aplicativo. E já aproveita. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Fala pra mim se ficou alguma dúvida, gente. Maria Fernanda, Marilene, beijo pra vocês. Irailde, Lindalva, Maria Benedita, Conceição. Lone, boa tarde, seja bem-vindo. Jussara Dutra, Odete, Rosângela. Gente, que coisa boa ter vocês aqui, olha, nesse final de domingo, né? Muito legal, muito legal mesmo. É, eu só quero saber de vocês, se ficou alguma dúvida do ponto, se deu pra vocês entenderem a parte do crochê. Obrigada a vocês, viu, menina? Obrigada mesmo. Acabei de adquirir minha lã no ar. Ai, que legal, Neuza. Você vai adorar, vai adorar, você vai gostar desse fio, gente. E ele rende super bem, tá? Se eu não tivesse que fazer o crochê, eu faria com um novelo só o cachecol. Ainda porque esse ponto aqui, ele consome um pouco de fio, né? E também, se eu fosse fazer uma gola com esse ponto, vai ficar lindo, lindo. E com um novelo você faz a gola, porque você vai fazer mais curtinha, né? Então, um novelo é o suficiente pra você fazer uma gola. Vocês vão gostar. A cor que eu tô usando, né? Eu falei e não falei da cor, né, gente? É a 7427, tá? Acho que é a Eliane que tá me perguntando. Não, a Lucidalva. É, a Lucidalva que perguntou a cor. Então, é 7427, tá? Eu que agradeço, viu, Neuza? Eu que agradeço aí a presença de vocês. Muito obrigada. Eu espero que, em breve, estarei de volta com mais lançamentos da Círculo e mais novidades. Um grande beijo pra vocês. Se cuidem, gente, que logo, logo a gente já começa a fazer, espero, né, gente? Fazer os nossos workshops presencial, né? E vamos torcer que tudo isso passe e que a gente possa voltar a se abraçar, né? Então, se cuide aí. Um ótimo final de domingo. Um ótimo início de semana. E fique com Deus. Muito obrigada. Super beijo pra vocês.